Dois homens suspeitos de receptação de moto são presos. Eles disseram que o veículo foi adquirido por meio de um leilão. Selma Souza, que história é essa? Boa noite. Isso mesmo, viu, Mariana? Boa noite mais uma vez pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Policiais da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar estavam realizando rondas no município de Riachuelo quando avistaram, então, esses dois homens na motocicleta. A polícia, então, fez a abordagem, fez um detalhamento sobre as condições dessa motocicleta e foi identificado que havia uma restrição por roubo e por furto. O proprietário, o condutor dessa motocicleta, acabou informando que estava surpreso, dizendo não saber que essa motocicleta estaria nessas condições. Inclusive, ele acabou identificando quem seria esse vendedor, né, quem havia vendido, então, essa motocicleta para ele. A polícia, ao abordar também esse vendedor, ele disse que não sabia também dessa restrição por roubo e furto e que havia comprado essa moto em um leilão. Diante dos fatos, os policiais, então, prenderam esses dois homens por suspeita de receptação. Eles foram encaminhados para a delegacia regional de Itabaiana e agora o caso segue sendo investigado. Mariana? Obrigada, viu, Selma?